Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é mear, hoje a gente larga Quem que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Como overla, quem que larga, chociaż não porro Afinha Porta, tapa, 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 tapa ��, tapa, 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 tapa,ótam indicator olu'le pra ketona Você vai voando a bota na raba Se você vai voando a Wesley na »amor do lugar, indicates não notable Pra que, pra que? Pra que?' Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Você não manda, não é a meia Hoje a gente larga Vem que eu largar, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Ah, 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 é Miss Cidane, era o Amu É o Lezinhas de Sassão É o Paulo Pes Eu sou um palimão Sou um de paledão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Tapa, 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 tapa a varada na raba Tapa, tapa, tapa a varada na raba